Agora, a parada é a seguinte, você é dos caras que acha que se um dia o velho voltar pro Mengão, dará certo? Ou você acha muito difícil aquele trabalho lá se repetindo? A gente trata o J.J.C. O velho. Eu amo aquele velho também. Eu também. Bom, eu acho que tem tudo pra dar certo novamente. Vai ser mais difícil que a primeira vez. Eu acho que vai ser mais difícil. Essa é a minha opinião. Vai ser mais difícil. Mas tem tudo pra dar certo porque ele tem conteúdo. Ele tem. Ele sabe o que ele tá fazendo. Não é porque foi aquilo lá, aconteceu porque foi muita sorte. Não. Tinha uma explicação. Aquilo. Nós ganhamos por causa disso. Nós perdemos por causa disso. Nós ganhamos hoje, mas nós jogamos mal pra caramba. Sabe por que nós jogamos mal? Por causa disso, disso, disso. Então tem tudo uma explicação que ele faz. E sendo assim, se o cara tem conhecimento, resultado vai dar em algum momento. Só que eu acho que vai ser mais difícil. A expectativa altíssima. Ele teve mais títulos do que derrota na primeira passagem. Então ele carrega isso. Vai ser mais difícil, mas eu acredito que tem tudo pra dar certo, sim. Muito legal você falar isso. Você lembra de uma... Você falou, ele te mudou de posição, por exemplo. Ele fez isso com os outros jogadores. Algumas, vamos dizer, tretas. Foram claras ali. Rafinha, direto. Tinha esse embate. Eu lembro também, ele pegava muito no pé do Renier, começando ali. É, também. Pablo Mari. Pablo Mari. Então eu queria que você lembrasse uma treta, assim. Já teve entre você e ele? Ou uma com outro jogador, assim, que foi interessante pro crescimento do cara, assim? Já teve muitas, cara. Já teve muitas tretas ali, mas era um ambiente... Um ambiente de alta performance tem que ser de confrontamento mesmo, cara. Tem que ser confrontamento. E ali nos vídeos o bicho pegava mesmo. E aí que você vê quando o líder é seguro, na minha opinião, a liderança faz toda a diferença, que ele debate na frente do grupo. Pô, vem cá, você me confronta. Eu não vou falar, quem manda aqui só eu, fica quieto. Não. O que é que você tá falando? Volta lá o vídeo. Onde você tá falando isso aí? Aí quando ele passar o vídeo pra vocês. Sim, voltava o vídeo, aí falava. O Felipe adorava trazer um questionamento. Felipe Ruiz. Arão adorava trazer um questionamento. Rodrigo Caio, eu. A gente, pô, mas, mister, ali, volta lá. E aí, às vezes, ele olhava pro lado. É engraçado que ele falava, às vezes fazia uma pergunta pra ele, e ele achava tão absurdo que ele falava, o que ele tá a dizer? O que ele quer dizer? Eu perguntava pra quem da luta. O que esse maluco tá querendo falar? Eu não tô nem entendendo. E aquilo eu já falava, pô, velho, será que eu fiz uma pergunta muito ruim? Não é possível. Mas, na verdade, é o que ele debatia.